Olá, são Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal canal Fusarca Tricolor, isso mesmo mais um vídeo de uma semana tranquila depois daquela agitação toda do Cavani enfim, é agora uma semana mais light pelo menos, por enquanto não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos vídeos chegando a mil inscritos neste canal, nós vamos sortear uma camisa personalizada do São Paulo a camisa que você quiser, com o número que você quiser, com o nome que você quiser basta se inscrever no canal e chegar a mil inscritos a cada mil, vamos sortear uma vamos dar um presente pra você, isso mesmo então, vamos lá, essa semana o Cavani ainda agita o site dos torcedores enfim, mas não tem muita coisa o Cavani ainda vai ter que esperar o que vai acontecer no mundo afora enfim, então do Cavani a gente já sabe o que acontece toda pausa que tem o campeonato mundial os campeonatos no mundo o Roger Guedes vai fechar com São Paulo já disseram de novo Roger Guedes vai fechar com São Paulo tá muito certo toda vez que para o futebol ele tá muito certo então vamos com calma eu acho que não tá nada certo não tem nada certo o Roger Guedes ganha muito e se ele voltar pra algum clube aqui no Brasil é o Atlético Mineiro não adianta isso ele já disse então vamos com calma aí teve também agora tá rolando no Twitter aí nas redes sociais uma frase do Di Maria que ele deu entrevista pra uma rádio dizendo que um clube que ele acha bacana é o São Paulo realmente o São Paulo gente, nós somos reconhecidos mundialmente não tem o que dizer mas não não fiquem empolgados tô com a caneta não fiquem empolgados com esses tipos de declarações só quer dizer você pode muito bem conhecer qualquer celebridade na sua rede social e fazer uma pergunta pra ela de repente ele fala ah não eu conheço o São Paulo não quer dizer que essa pessoa queira jogar no São Paulo ou vai torcer enfim nós temos que ter muito cuidado com isso pra não criar expectativas e notícias desenfreadas aí outra coisa não lembro se eu comentei ou não a renovação que o São Paulo fez com o Banco Inter deu tudo certo se acertaram tava naquele impasse tinha as empresas aí que não foram divulgados os nomes pelo menos eu não fiquei sabendo é ah que vai atrás enfim mas renovou com o Banco Inter o Banco Inter é muito ativo nas redes sociais ajuda muito o torcedor principalmente aquele torcedor da capital pra ir em jogos sortear ingressos é camisas decorativas enfim o Banco Inter faz o seu trabalho foi muito bem é nesse último ano com o São Paulo em questão do marketing te ajudou bastante então nada mais do que justo é novo com os caras e beleza uma coisa que que tá que tá no Twitter entre os assuntos mais comentados no Brasil e logo logo será do mundo é a hashtag tricolor segue tricolor ou tricolor seguindo tricolor alguma coisa assim tá dando muita repercussão cara tá muito legal inclusive eu eu tô participando e eu tô gravando o vídeo tá chegando notificações no Twitter de gente me adicionando que hoje de manhã eu adicionei muita gente muita gente muita gente né e até agradeço você que de repente tá me vendo aí e me aceitou e também me adicionou muito obrigado aproveita e se inscreve no nosso canal também então é é uma coisa que a torcida de São Paulo faz a torcida de São Paulo é demais é fanático é é é outro tipo de torcida é não não usamos aquele aquele bordão nós somos torcedores fiéis né isso aí fica pra um outro pessoal é nós somos torcedores né torcedores ponto e torcemos pro melhor time do mundo então é aí vão vai ter gente que vai falar porque eu tenho um outro canal que fala de de esporte né de todos os times enfim mas eu não escondo que eu torço pro São Paulo nem nada de repente você que não não me conhece muito bem que eu escrevo pro canal torcedores.com escrevo pro pra sites de notícias aqui da minha região e eu nunca escondi de ninguém eu tenho que eu torço pretendo não esconder e se um dia chegar a fazer um o mínimo de sucesso possível também não vou continuar escondendo acima de tudo temos que ser profissionais né então nada nada a esconder então mais ou menos gente é um vídeo meio rápido pra pra dizer pro pessoal também oi estou aqui estou correndo atrás vendo mas não tem muita coisa acontecendo a band hoje também lembrei a band vai vai reprisar e muito provavelmente já reprisou você já assistiu o mundial de 92 uma das maiores conquistas do São Paulo então se você não assistiu na band eu convido você a depois de ver o nosso vídeo aqui é claro ir na internet no Youtube e pesquisar o jogo completo pra você ver como se realmente joga e como não como os clubes europeus tinham medo da gente é e se você puder pegar matérias daquela época é algo é algo inexplicável beleza então é mais ou menos isso eu vou ficando por aqui eu falei é um vídeo curto não tem acontecido muita coisa tudo muita reprise muita especulação teve a história do Pato que o Pato falou que quer voltar pro Milan mas ele quer ganhar o Libertadores pelo São Paulo tá bom ele gosta de lá então beleza se ele ganhar o Libertadores pelo São Paulo é rumo a Milão beleza mais uma vez muito obrigado e mais uma vez usando as as frases do nosso amigo Barolo eu não quero ter razão eu quero ser campeão aqui não é vai São Paulo aqui é vamos São Paulo cuide-se todos eu volto quando surgir algumas outras notícias aí de jogadores que muito provavelmente vão aparecer no São Paulo segundo a grande imprensa que é pra bagunçar né o que tá tranquilo beleza até mais galera cuidem-se bem tchau